Sentada na porta Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria para mim E aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem bastante Para me decidir Aquela menina Em sua cadeira Derrota Tudo eu faria Para ver Novamente sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão tristes choravam Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena Sua boca pequena No mesmo instante Sorria para mim E aquela menina E aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante Para me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu faria Para ver Novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante Para me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas E sem alegria Até a próxima Ayem Ayem Obrigado.